Se você já comprou ou tá pensando em comprar o passe de batalha do Arsenal aqui do CS2, você quer saber também qual a forma mais fácil de farmar estrelas, qual a forma mais fácil de upar nesse evento, nesse passe de batalha, pra resgatar logo suas skinzinhas, seus chaveiros ou a caixa, stickers, aquilo que você quiser fazer, né? Durante esses últimos dias eu tô testando todos os modos de jogo do CS2 pra entender quais são os melhores pra você farmar as estrelas. Eu vou dar dicas pra vocês hoje do que fazer pra completar o seu passe de batalha. Detalhe, né? Você pode ter 5 passes ao mesmo tempo como eu tô no momento, você pode ter só um, esses passes você pode ir comprando e ativando durante os próximos meses. Esse evento vai durar no mínimo 99 dias, além do dia que eu tô gravando esse vídeo, então a gente vai poder por um bom tempo farmar estrelas e é interessante saber qual a forma mais fácil de farmar essas estrelas, digamos. Por isso, eu testei jogando múltiplas vezes em todos os modos de jogo do CS2 pra entender qual que vale mais a pena jogar pra ganhar as estrelas. E bom, antes de mostrar pra vocês os resultados de cada modo de jogo, eu tenho que falar que é particular de cada partida que você jogar o tanto de estrelas que você vai ganhar, já que depende realmente do resultado ali do jogo, né? E da sua vitória. Se você vencer, você vai ganhar muito mais pontos. Mas tem vários modos de jogo que mesmo você não vencendo, a quantidade de estrelas é considerável. Então você ganha mesmo sem vencer a partida. Porque tá atrelado com a experiência que você ganha aqui na sua conta do CS. Então quanto mais experiência você ganhar no fim de uma partida, mais estrelas você vai ganhar também. Tá querendo skins novas pra jogar o CS2, né? Então usa suas skins antigas e troca. Muito bom trabalho, Sopar. A CIDADE NO BRASIL E bom, o primeiro modo de jogo que eu vou avaliar é o mata-mata Bom, o mata-mata sempre foi pra mim um ótimo modo de jogo Eu sempre joguei no próprio CS2 mesmo Então é bom pra você dar aquela aquecida antes de um comp E se você mata bastante no mata-mata Se você consegue fazer bastante pontos Ou usando uma arma forte ou usando as armas bônus É uma boa mata-mata Você vai ganhar bastante estrelas Talvez seja o modo de jogo que mais recompensa Se você é um player que joga bem Que mata bastante Que consegue fazer uma grande quantidade de pontos Já que a experiência do mata-mata tá atrelado também aos pontos que você faz Então é um modo de jogo pra jogar sozinho É muito melhor jogar mata-mata sozinho Do que o competitivo, o premier, qualquer coisa O premier é melhor jogar com um time sem dúvidas Ainda mais se você quiser farmar rápido E nessa partida que eu matei 70 bonecos Eu consegui em 10 minutos Uma quantidade interessante de estrelas Que eu não conseguiria talvez em outros modos de jogo Consegui mais ou menos meia estrela É difícil falar certinho quanto que foi Mas seria digamos que 50% de uma estrela 10 minutos Bem jogado de um mata-mata que eu matei bastante A vantagem do mata-mata é que tanto faz você ganhar Ou você perder né Ficar em primeiro, segundo ou qualquer outro lugar Não vai fazer diferença Ele basicamente te recompensa de acordo com seus pontos Então o mata-mata é bom pra jogar sozinho Pra você não passar raiva se você estiver sem time E pra você aquecer ali Pra começar a diversão E ao mesmo tempo ganhar estrelas né Em termos de farm de estrelas Eu daria uma nota 10 pro mata-mata E bom, vamos agora pro casual Um modo um pouco mais relaxado Digamos assim Que dá pra ganhar muita experiência também Eu fiquei surpreso Tanto de pontos Que deu pra ganhar ali tá Bastante estrelas mesmo E o casual é novamente Um modo de jogo legal pra você jogar Se você estiver sozinho Não é tão difícil de vencer A maioria dos players que estão ali no casual São um pouco mais noobs né Um pouco mais for fun Do que os players que estão ali No competitivo realmente E aqui no mata-mata Você só se diverte cara Você não passa muita raiva Então ao mesmo tempo que você vai ganhar as estrelas Você tá se divertindo É bem fácil de achar a partida É praticamente instantâneo né Depois que você busca Tanto mata-mata quanto casual Você acha a partida muito rápido Qualquer momento do dia Bom, particularmente Eu nunca joguei muito casual Mas eu acho que Os resultados que eu vou mostrar pra vocês ali Da experiência do casual Talvez muita gente vai até preferir jogar o casual Porque talvez consegue jogar um pouco melhor Do que o competitivo Que é um pouco mais complicado Principalmente um premier né Que é um pouco mais difícil Então galera Resumindo Dá pra formar estrela muito bem Jogando casual Tá Você consegue ter um desempenho Tão bom Quanto os outros modos de jogo Digamos assim Saiba que um casual Ele dura em torno de 20 minutos Então não vai ser tão rápido Igual um mata-mata Que as vezes você só tem ali Um tempinho de pausa E aí dá pra jogar um mata-mata Se for o caso Só pra ganhar aquela experiência Mas se você não tem aquela meia hora Pra jogar um comp Pra jogar um premier Cara Em 20 minutinhos Você joga um casual E consegue farmar uma boa quantidade De estrelas Eu não vou dar uma nota tão alta Igual o mata-mata Mas eu me diverti bastante E nesses 20 minutos Eu consegui ganhar Mais ou menos 90% De uma estrela O que Pra 20 minutos Tá bem decente Eu diria que foi Entre 80 e 90% De uma estrela Não chegou a dar uma estrela Então daria uma nota 9 Pro casual Não tem uma eficiência Tão boa Quanto o mata-mata Pelo menos Se você consegue jogar Muito bem o mata-mata Mas você não precisa Fazer nada demais Ali no casual Você só existe Você só participa ali E você ganha bastante estrela E vamos falar agora Do pior modo de jogo Pra farmar estrelas No CS2 Se você quer estrela rápido Simplesmente Acho que não vale a pena Jogar esse modo aqui Porque a recompensa É muito baixa Corrida armada Se você vencer Mesmo assim Não vai ser tão bom Quanto jogar o mata-mata O casual E o competitivo Eu não sei porque Tá tão desbalanceado Tá Mas pelo que eu ganhei Ali o resultado Que eu tive Jogando corrida armada Cara Eu não vou jogar Corrida armada Nenhuma outra vez No CS2 Enquanto estiver rolando Esse passe de batalha Apesar de ser um modo de jogo Que eu já me diverti Algumas vezes jogando Volta e meia For fun ali Eu jogo corrida armada Cara Eu já joguei bastante Corrida armada Pra ser bem sério com vocês Mas assim Pensando em estrelas Não vale a pena mesmo Se você não vencer Você vai ganhar menos experiência Mas mesmo vencendo Essa partida aí Foi uma partidinha Tipo assim Muito rápida Demorou apenas 5 minutos Mas eu venci E ganhei tipo assim 1 quarto da estrela Tipo 25% da estrela Em 5 minutos Isso é tipo a mesma coisa Que eu ganharia Pra jogar ali um mata-mata Só que Eu jogaria um mata-mata De uma vez Eu já jogaria 10 minutos Já ganharia basicamente Meia estrela Não tinha que ficar Me reconectando em outras salas Então Por esse motivo Eu achei a corrida armada Um pouco ruim A partida é muito rapidinha E se você perder Cara É provavelmente O pior modo de jogo Porque se você perder Ah meu amigo Eu acho que daria 10% Da estrela Ou algo do tipo Então eu vou dar uma nota 8 Porque apesar de eu Ter ganhado ali Uma quantidade boa De experiência Foi porque Eu venci E vamos falar do braço direito Eu acho que é um dos Modos menos jogados Do CS Junto com a corrida armada Mas talvez você Às vezes está com um amigo E quer jogar Um braço direito Se você tiver com um amigo E conseguir ganhar Muito rápido O braço direito Tipo assim Humilhar o outro time Eu acho que é um modo de jogo Que pode ser bom Se você tiver com uma dupla Imbatível Tá? Para você ganhar A partida muito rápido Muito fácil Digamos assim E só formar os seus pontinhos E ir jogando várias em seguida Agora se você estiver sozinho Jogando braço direito Sem muita comunicação Eu não recomendo muito jogar Pode ser que fique uma partida Um pouco demorada E que não vai recompensar E que não vai recompensar tantas estrelas Assim Pelo menos Foi essa experiência que eu tive Nesse braço direito aí Que eu joguei Que demorou Galera 20 minutos Para acabar Velho Estava Pau a pau Estava no detalhe Ganhamos 9x7 Mas esses 20 minutos Renderam apenas Meia estrela Cara Então assim Meia estrela Para 20 minutos É inaceitável Nesses 20 minutos Eu podia ter jogado 2 mata-mata E ganhado Uma estrela completa Então eu dou uma nota 5 Para o braço direito Isso que eu ganhei a partida Se eu tivesse perdido Eu acho que a experiência Teria sido a pior possível E agora O modo de jogo Que eu acho que mais vale a pena Competitivo Ou Premiere Bem parecido A questão de estrelas dos dois Tá Mas por que eu acho Que mais vale a pena Porque Se você estiver em time Joga Premiere O tempo passa Sem você ver E você com um time Bem estruturado Com uma comunicação legal Que vai ganhar todas as partidas Você vai ganhar Bastante experiência Vai varar a madrugada E vai fazer aí O que você quer fazer Que é farmar As estrelas Jogar a comp Eu acho que é até mais vantajoso Do que o Premiere Porque as pessoas parecem que Jogam os rounds Um pouco mais curtos No competitivo normal Enquanto que no Premiere As pessoas dão um pouco mais a vida Jogam como se fosse Major Acaba dando umas partidas Um pouco mais longas Partidas ali em torno De 40 minutos Enquanto que o competitivo Em si A gente vê partidas De 30 minutos ou menos Joguei uma partida de comp E foi 13x2 Ela durou 20 minutos Foi uma partida muito rápida Realmente Mas a média das partidas Competitivas realmente é Na casa aí da meia hora Hoje em dia No Premiere MD12 Só que competitivo É muito bom Se você ganha Ele vai dar mais ou menos Uma estrela e meia Então assim Uma estrela e meia Para em média 30 minutos É tão bom Quanto mata-mata Que a gente tinha visto Lá no começo Para o Premiere Eu dou uma nota 9 E para o comp Normal Eu dou uma nota 10 Acho que é o modo de jogo Mais divertido Que eu tenho jogado aí Com o time fechado Para formar estrelas Rapidinho Então esses foram Os meus resultados Jogando todos os modos de jogo Do CS E daqui para frente Eu decidi que Eu não vou jogar Corrida armada E nem braço direito Eu só vou jogar Mata-mata Competitivo normal E Premiere Casual Não é muito para mim Casual é mais para um player Iniciante Então se eu não tiver Com o time fechado E não dá para eu jogar Um competitivo Ou um Premiere ali Não quero jogar com Randos Eu vou só jogar Mata-mata E vou formar as estrelas Tranquilamente Bom Eu estou com 75 estrelas Estou tentando chegar logo em 100 Para abrir todas de uma vez Quais são as skins Que você está tentando tirar Aqui na lojinha Do passe de batalha Do arsenal Comenta aí embaixo Bom A maioria da galera Eu acho que está indo Atrás da K Né Essa daqui Do B Monster Que tem uns dourados E tals Ou da M4A1 Todo mundo quer AK Ou M4A1 Todo mundo está pegando Essa M4A1 Mas tem também A Alpzinha Muita gente está falando Bem dessa WP aqui Enfim Boa sorte para todos vocês Aí Farmem As medalhas E droppem Skins raras Depois me chama lá no Insta Para me vender Que eu compro A gente se vê no próximo vídeo Um like Para me ajudar Tamo junto Falou